Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ensinar a vocês como vocês conseguirem o código IBAN para as pessoas que estão querendo configurar o Google AdSense e tem que ter o código IBAN da sua caixa econômica vocês tendo o teu aplicativo da caixa econômica, vocês conseguem esse IBAN facilmente, sem precisar você ter que ir na caixa econômica, beleza gente? Então é muito simples, muito fácil vocês baixam o aplicativo da caixa no seu celular e registra a sua conta, eu já tenho a minha estou entrando na caixa econômica aqui, então o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o seguinte vocês vão dar uma giradinha para o lado esquerdo e você vai vir onde está escrito aqui, câmbio aí em onde está escrito câmbio está escrito serviços, ali logo vai aparecer escrito para você gerar código IBAN gente, esse código que vai ser gerado é o meu, da minha conta, da minha caixa, então vocês vão estar fazendo isso na conta de vocês, no aplicativo de vocês e vai estar aparecendo o número do código IBAN de vocês aí para estar configurando o Google AdSense, beleza gente? É isso aí, esse aí é o meu número de IBAN que eu já registrei lá na minha conta de Sense, quando bater a minha meta vai estar entrando para mim os meus ganhos lá, beleza gente? Sem precisar vocês ir na caixa econômica, ficar enfrentando fila pedindo código de IBAN, se vocês mesmos podem estar fazendo na sua casa beijo gente, fique com Deus, até o próximo vídeo, continua se inscrevendo no canal tchau, tchau